Chegou pra você hoje, na minha correspondência diplomática. Abra, não vai te morder. Meu pai tá exigindo que eu volte pra Chicago. Ele comprou uma passagem pra amanhã à noite. Sinceramente, ele tem pedido gentilmente desde que os nazistas enfatiram Paris há três meses. Bom, ele cansou de ser gentil e está ameaçando me deserdar. E alguém pode culpá-lo? A única filha dele passeando por Marseille em tempos de guerra com os mais procurados por Hitler? Estou tentando salvar as vidas deles. Por favor, senhorita Gold, comporte-se. Vá pra casa e encontre um rapaz de bem como toda mulher. Você não está voltando pra casa. Estou aqui a trabalho. E eu também. Eles são algumas das mentes mais incríveis, senhor Peterson, e a América do Norte teria sorte de ter todas. Sabe o que torna a América do Norte incrível? Me diga, por favor. O martelo. Existem cinquenta tipos diferentes de martelo nos Estados Unidos. Acredita nisso? Cinquenta... Qual o problema do primeiro? Nenhum. E já estão trabalhando no quinquagésimo primeiro. Isso é a ingenuidade norte-americana. Esses intelectuais europeus apenas olham para os seus próprios mundos. É o que você disse. Você quer ajudar tanto assim? Mande dinheiro. De Chicago. Pode, por favor, falar com o meu pai por mim? Ele acha que você é um homem de bom senso. Talvez. Com licença, vou retocar minha maquiagem.